a gente sabe, todo mundo sabe que Neymar é o jogador mais importante, é o jogador encarregado da faixa da criação do Brasil. Como Neymar não consegue criar muito dificuldade, mesmo assim ele conseguiu penetrar, fazer aquela infiltração, a bola para o Paulinho, o Paulinho não passou, meio que rapidamente, porque Neymar saiu gritando e pediu, mas entrou, entrou sozinho, tocou a bola, bateu no goleiro, o Fred foi e fez o gol. Então acho que mais... Você encontrava se despertando na terra de flotsam. Memórias de um grande, branco, estando o seu avião, vem de volta. Ah, você está awake! Oi, você não está morto, não é você? Você pode mover? Você pode falar? Você pode falar comigo! Você pode conversar com você! A CIDADE NO BRASIL Você pode falar? Disse comigo! Se o que o Halfling disse era verdade, e não é mais você, não foi o que fez para a terra, e talvez seja melhor seguir este rosto. Para agora. Não é assim. Não é assim. Isso daqui. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. O que é isso aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Let Selimus do her thing. You and I take care of the important stuff. The treasure. Let Selimus do her thing. The way out is up ahead. But first I want to reward you for your assistance. Please come speak with me. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 ... 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 Obrigado. 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 Resist puncture... There's a Sahuagin in here, performing some kind of ritual. Come, dead son of Korthos. Rise and do my... The altar glows with dark power. The Sahuagin continues. Kill. Kill everyone in... The Sahuagin, we're using this vile devourer altar to create undead. A magical crest appears from the destroyed altar. If you take it with you, it... The Sahuagin continues. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?